Nesse mês, no dia 29, é a festa de São Miguel Arcângel. E no dia 29, é o último domingo desse mês, teremos a missa às sete e meia da manhã, às dez horas na Capela da Universidade, às três horas da tarde aqui, e às dezoito horas, no horário normal também, das dezoito horas aqui também, na Igreja São Miguel. Então, vamos participar da festa de São Miguel, teremos as barraquinhas, sempre é uma festa simples, sem grandes aparatos, mas que é um momento importante da nossa comunidade, de estarmos todos juntos e ajudarmos. Nós podemos ajudar trazendo a nossa doação para as barraquinhas e participando desta festa. Então, no dia 29, é o último domingo desse mês, e a missa das dezoito horas, normal, tem às três da tarde também, a missa dos doentes e dos idosos. Então, todos que pudermos, vamos participar. Queria lembrar que hoje é também a festa de Nossa Senhora Menina. Hoje é o aniversário de Nossa Senhora. Dia 8 de setembro, é dia da Natividade de Maria. Também hoje se celebra no litoral Nossa Senhora do Monserrat, se celebra também aqui em São Paulo Nossa Senhora da Penha, e é o dia também de lembrarmos Nossa Senhora sobre o título de Maria Menina. Essa imagemzinha que está aqui é a réplica da que está em Milão, no santuário de Suora e de Maria Bambina, que são as irmãs que têm esse nome, que é o apelido delas, não é o nome. Mas porque elas cuidam dessa imagem, o povo a chama Nossa Senhora de Maria Menina. Então, aqui está a imagem de Maria Menina, que veio lá do santuário de Milão, e que mostra como é que as crianças na Idade Média eram enroladinhas e enfeitadinhas, assim como a imagem de Maria Menina, que remonta a muitos séculos atrás. Uma imagem de cera que está guardada lá no santuário em Milão. E lembrar que amanhã é dia de São Pedro Claver, ele morreu no dia 8 de setembro de 1654, mas é celebrado no dia 9. São Pedro Claver morreu em Cartagena, na Colômbia, e ele era espanhol, veio como missionário e ficou na Colômbia, na cidade de Cartagena, onde ele, nos anos de 1600, tinha especial dedicação pelos escravos. Então, vocês imaginam que ele arranjou de encrenca, numa cidade colonial da coroa espanhola, uma cidade cheia de mercadores de escravos, de escravagistas, ele era o defensor e o protetor dos escravos. Só arranjou um encrenca, não é? Então, São Pedro Claver foi declarado patrono dos direitos humanos em todas as Américas, e é o escravo dos escravos. Vale a pena conhecer a vida e o testemunho de São Pedro Claver, que morreu dia 8 de setembro de 1654, mas que é celebrado no dia 9 de setembro. Amanhã, portanto. E aí, nesse quadro bonito está a oração predileta de São Pedro Claver. Senhor, eu te quero muito. Essa oração, tão curtinha e predileta. Senhor, eu te amo muito. Senhor, eu te quero muito. Era assim que São Pedro Claver rezava e ele dormia muitas vezes na torre da igreja para ver o porto quando chegavam os navios com os escravos que vinham acorrentados no porão do navio e eles levavam, às vezes, de viagem mais de um mês e eles não saíam do porão nem para tomar sol, nem para comer, nem para ir no banheiro. Ficavam ali o tempo todo acorrentados. muitos morriam no próprio porão do navio e eram jogados no mar e outros que chegavam vocês imaginem como chegavam comiam só uma vez por dia chegavam muito chagados pelas correntes nas pernas e nos braços e eles vinham remando eles eram o motor do navio eles vinham remando desde a África até aqui para que os navios principalmente quando tinha menos vento pudessem fazer a viagem e era impossível de entrar nesses porões pelo cheiro porque as pessoas ficavam ali não saíam do lugar para nada e estavam muito machucados muito chagados e o primeiro que entrava lá levando o nome de Jesus era o padre Pedro Claver que foi muito perseguido muito incompreendido nessa sua atividade missionária então é um sinal para nós e lembrarmos que amanhã a igreja então celebra a memória desse grande homem esplendor da igreja São Pedro Claver queria lembrar também que nós estamos nos preparando para a eleição do Conselho Participativo Municipal o nosso site tem lá um banner falando do Conselho Participativo Municipal e a eleição para esse Conselho será só no dia 8 de dezembro e os conselheiros que serão eleitos são voluntários e não terão nenhuma remuneração serão representantes das comunidades junto da subprefeitura para levar as necessidades de cada comunidade de cada espaço cada subdistrito o nosso subdistrito da Moca elegerá 8 conselheiros pois nós vamos ficar sabendo porque nesse dia nós podemos ir votar e podemos votar em 5 conselheiros e até lá nós vamos conhecer os que são candidatos os que são ligados aos movimentos populares às comunidades o candidato da nossa comunidade é o João Felipe que está aqui venha cá meu irmão ele é o candidato que se apresentou na nossa comunidade e é muito bom que é um jovem que foi na Jornada Mundial da Juventude que participa do nosso grupo de Crisma e que é um candidato para ser candidato a pessoa tem que se inscrever até o dia 21 de setembro está perto só que para se inscrever como candidato já tem que levar 100 assinaturas não que na hora da eleição se tiver só 100 votos é pouco mas para se inscrever tem que se inscrever com 100 pessoas apoiando então nós pedimos quem não conhece o João Felipe vai conhecer hoje quem vota aqui na Moca que vota em algum desses lugares ou reside aqui na Moca pode assinar e na assinatura aqui vai o nome o telefone e a assinatura da pessoa e também teria que ter o número do título de eleitor como a gente sabe que ninguém anda com o título de eleitor e não sabe o número as pessoas deixam o telefone e nós vamos telefonar durante a semana para pedir o número do título de eleitor então quem vota aqui na Moca e reside aqui na Moca agora no final tem pessoas aqui colhendo as assinaturas é isso o padre Júlio explicou bem então o conselho participativo tem entre as funções trabalhar na parte do orçamento saber no que estão gastando quais são as prioridades aqui na nossa comunidade então a gente precisa estar lá para saber o que estão fazendo e também levar nossas demandas é mais ou menos isso obrigado então nós sempre dizemos os jovens tem que participar então quando tem um jovem participando nós temos que apoiar e agora no final da missa ele vai estar aqui o Nanta também estão ali fora para que as pessoas possam assinar e quem não tem o número do título não faz mal deixa o telefone põe o nome que depois nós vamos telefonar para que as pessoas deem o número também queria lembrar que quem fez a encomenda do Novo Testamento com a leitura orante Alexio Divina quem fez a encomenda chegou está na secretaria pode passar lá também para poder ter o seu livro não é e antes ainda tem uma coisa que eu esqueci de avisar dia 13 sexta-feira agora nós temos a catequese dos adultos às 20 horas aqui na igreja todo mês por ser o ano da fé temos uma sexta-feira do mês para nos encontrarmos e refletirmos e esse mês especialmente o mês da Bíblia e aí tchau